Vamos lá? Quem quer começar a ler? Paulo, vamos lá. Quatro das ediférias. A técnica me arrasta um pronóstico tirando pela linguagem. Uma atividade que eu sou sempre deveria ser meio para chegar a um objetivo que tornou-se a linguagem. Esse cara é contato. É, o cara é a literatura de contato. O motivo e por que as almas, que imprimam tanto para ver da linguagem de verdade, é esse. O elemento mais profite da melhor parte da alma provém do prazo que vai vir. E a natureza da alma com a qual a alma pode voar, alimenta-se justamente com ele. Platão, peço. É, Pedro é um dos dados mais interessantes de Platão. Eu coloquei no programa lá do que vem das edições. E o prazo da verdade é aquilo que almeja as almas humanas. E Platão acha que a natureza humana é de procurar a verdade. E é uma dessas conclusões axiomáticas. Você não tem como provar isso, mas você precisa acertar como um axioma. Axioma é alguma coisa que é verdadeira e que se troca. Por exemplo, um é igual a um. Eu sou eu. Essas são afirmações axiomáticas. São afirmações das quais não se duvida de modo geral, porque são, obviamente, as verdades. Então, entre os axiomas fundamentais e platônicos, está essa de que é da natureza do ser humano procurar a verdade. Está na própria natureza, no bloco untos, não é? Continuamos. O ritmo da produção, que é que continua. O praxismo e o tecnologio constituem as manifestações mais evidentes de uma auditar atual, que parece ser alcançado no nível de uma verdadeira condição. Na verdade, ela deve ter uma extrema transformação, que é de unir, 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 de unir. Então, o que se faz hoje em dia é acreditar que a verdade é aquilo que tem intimidade, de alguma maneira. Essa é a história do Lenin, que dizia que a prova da existência do Pudim é comendo. Então, nada que não possa ser sensorialmente admitido é verdade. Isso é o cúmulo da teoria materialista, não é? Portanto, você reduz a humanidade a um conjunto de corda, bolos e músicas de ATM. É um pouquinho, não é? Fala alguém que tem uma percepção energética sobre nós temos. Digo assim, está na verdade. Basicamente, as coisas diferentes que você pode conseguir comem o risco de trazer toda a caridade à sua vida, seu estatuto e sua independência colégica. Seu sentido é reduzir quase integralmente a sua ultimitabilidade e cultividade. Tem um livro que é bom ler, chamado A Náusea, do Jean Paul Sartre. É um livro que você tem que ler, é um romance muito bem feito, muito bonito. É um sujeito chamado Rococantin, que é um... não sei o cara fazendo uma cena na cidade, com um nome fictício, mas acredito que seja o Álvaro, aquele povo francês. Estava fazendo uma vestida sobre uma personagem francesa assim menor. E ele começa a sentir náusea. Náuseas que o acometem toda vez que ele olha para uma cadeira assim, e ele tenta enxergar a cadeira como cadeira. A cadeira como cadeira é nauseante. Toda vez que os objetos perdem qualquer espécie de simbologia ou significado, e são fictícios como psicóticos, eles são insuportavelmente nauseantes. E ele, então, vai vivendo aquela náusea da perda total do sentido simbólico da vida. Então, a vida, quando não tem nenhum sentido, ela é apenas uma somatória de sensações ruins. E esse romance não pode ser interpretado assim, e com muito valor, aliás, porque é isso mesmo que acontece, dá origem à teoria existencialista, que é, por sua vez, uma bobagem. Então, ele mesmo não compreendeu o livro que ele escreveu. Quer dizer, ele escreve um livro com um potencial enorme de percepção, que o Camus, por exemplo, não foi capaz de ter essa percepção, que era a falta de sentido que era o fator nauseante. Mas o Sade, não. O Sade faz, ali, a partir disso, uma espécie de rebelião linha metafírica, para tentar... Esse, aliás, é um assunto lá do Catequilosofíquico e do Novinha de Maranhão Francesa, a compreensão da diferença dos dois, que é uma diferença, na verdade, é uma repetição ou uma adesão metafírica. Então, é isso. É isso que separou os dois, que foram companheiros de resistência, se conheceram na resistência pranchada. Então, as coisas em si próprias, fora de um sentido, são nauseantes. Esse é o sentido do livro analógico. É um livro muito bem feito, muito bem feito. É um livro bom, mas... É, é um grande escritor. É o caso dele, do Sade, do caso de Nietzsche, foi um escritor maravilhoso. O Nietzsche, se ele tivesse escritor... Seria um dos maiores escritores alemães de todos os tempos. Veja, e o Wagner, que era o assunto, que estavam conversando aqui antes de chegarem, nos últimos que chegarem. O Wagner é um pérsimo escritor. Ele escreveu um livreço de todas as suas óperas, de extensão de música, mas a música é extraordinária. Mas o Wagner tem mais valor como conceituação do mundo, porque esses escritores se perdem, então, os mentos do quarto talento literário. Mas o Analógico é um grande livro. Vale a pena ler. Conta que você tenha como sociedade, de não entrar demasiado no... Apesar de que eu vim de um tipo de análise. Só deixa eu ter pensado. Muito bom. Então, é muito bom com as polêmicas anunciadas como uma disso, e o que nasce bem com cerca da superioridade da vida ativa em relação à contemplativa. é quase desnecessário evocar a extensão filosófica de Francis Bacon para quem? Saber de poder. Foi esse sujeito que inventou a redução industrial. O Francis Bacon era um filósofo ingleso, foi um filósofo ingleso pragmático, um sujeito que acha que as cenouras são mais importantes do que esse outro, do que Camélio. E o Francis Bacon, então, é muito sujeito. Já que nós temos aí novos métodos científicos, nós temos aí fórmulas matemáticas, o Francis Bacon e o Galileu Galilei estão muito... Estão trabalhando em paralelo a mesma ideia. É a ideia do experimento matematizado. A ideia é que você pode, numa fórmula matemática, aprisionar uma função da natureza. Então, o Francis Bacon percebe rapidamente que isso tem cheio de dinheiro. e se você consegue aprisionar aí métodos, se você tem como descrever processos naturais, você pode aplicar isso na sua capacidade, na conta do Marx, por exemplo. E o piloto que dá origem à construção industrial, como conceituador, é o Francis Bacon. Então, que é o anti-metafísico, por excelente. É o sujeito que diz que sabia ele a poder. Então, hoje em dia, essa conversa é generalizada. a sociedade do conhecimento, essa conversa que você ouve muito em congressos, em reuniões, tem origem aí. É a ideia de que alguém que tem lá uma determinada um programa de computador, pode estar vivo nisso. Mas, esse conhecimento de que essas pessoas são sujeitos, é um conhecimento absolutamente prático. Então, quando você procura, quando você propõe que o conhecimento verdadeiro seja alguma coisa não utilizada pragmaticamente, que o conhecimento verdadeiro é um conhecimento de natureza intelectual e, por tanto, inútil, seu ponto de vista material, aí você chega um cruzão forte, que é a coisa mais ridícula do mundo, é uma época tão burla como essa, achar-se uma sociedade de conhecimento. Então, se o conhecimento para você é apenas saber ganhar um dinheiro, se o conhecimento restringe-se a sucesso econômico, então, aí você está no lado do Frank Baker. Frank Baker é o seu mentor intelectual, que acha que, já que você aprendeu alguma coisa sobre a natureza, ganha dinheiro com isso, que é o que produzirá a evolução industrial, que é o que não é necessário que puder aplicar, é quando finalmente acontece um fenômeno que não existiu no mundo antigo. O mundo antigo era aquele fenômeno em que fazer alguma coisa, o ato de fazer, era desvincular do ato de saber. O mundo antigo não tinha a vinculação entre ciência e tecnologia, coisa que funcionava indiferentemente. Quem produz essa vinculação é a ciência moderna, que isso me explica muito, isso não vem a autodemocracia, que é sobre a terra, e que é iniciado com conceitualmente, se localizeu, e pelo Francis Bacon, por exemplo, ele era italiano, e o Francis Bacon era um ideal, como todo inglês, como todo britânico, e sendo um ideal, podia então ser pragmático. Então, o Francis Bacon é o sujeito que irá produzir essa associação crescente de ar, eficiência e tecnologia, e que era completamente mentiramente. O homem produz vinho e cerveja há milhares de anos, sem que durante o tempo todo ninguém tivesse a menor ideia dessa alimentação bacteriana. Então, ninguém esperou o pastel para inventar o vinho. O pastel, antes de saber que havia bactéria, era tomar o vinho no almoço, durante o tempo, o ver do vinho. O problema é que a partir do momento em que você percebeu que era possível a aplicação, a ideia central é que não existe, por exemplo, uma coisa chamada ciência aplicada. Isso é alguma coisa que não existe. o que tem na verdade é a aplicação da vinho. E essa diferença não é uma mera diferença climática, é uma diferença de tudo. Então, o mundo moderno é o mundo cada vez mais vinculante entre o conhecimento científico e o conhecimento prático. Isso não é assim ativamente. O padroeiro disso é o Francis Bacon, que está aqui. Que não ficou famoso porque teria inventado bacon com ovos, mas, por quê? Porque, justamente, inventou essa ideia de que ciência era para ganhar dinheiro. Ele é o autor dessa conversa moderna de que nós vivemos uma sociedade de conhecimento. Então, a ideia de que um sujeito que tem 18 anos e tem lá um programinha qualquer lá, acha que vai vender para o Microsoft 500 milhões de dólares o seu programa. para o Microsoft, todo dia que monta uma só causa, acha que vai vender o seu programa para Microsoft 1 bilhão daqui a dois anos. Entendeu? Essa ideia que tem hoje em dia, que faz com que alguém tenha coragem de dizer que nós vivemos uma sociedade de conhecimento. Mas o conhecimento que se fala aqui é meramente o conhecimento pragmático e fictitário, que é esse que eu ouvi o Daniel está dizendo, que compõe o que se chama de prática. A ideia é que só há a prática. Só a prática que interessa. E a compensação não tem valor nenhum. E nos Ministérios da Cienta e Tecnologia que vivem em todos os países, nada mais é que uma agência que tem que fazer. Ah, não é isso. Só isso mesmo. É dizer, o debate é todo ele sobre carga primitária do P&D. Sobre como é que você faz para diminuir, patronato, isso aquilo, financiamento público. Não tem um único debate. Eu fui conferencista no Congresso que teve ano passado, no Congresso Nacional, e fiz três palestras lá, nos três momentos centrais. E disse, olha, o problema central é que vocês ainda não compreendem que o país não fica rico em inteligência e tecnologia quando ele tem um projeto como esse. Porque esse é o caso do Frank Bacon. E tem que ter o Frank Bacon para poder ter a refusão industrial. Ela não acontece, porque é um sujeito para transformar carvão em energia, trazer vapor a partir da queima de carvão. Então, é preciso que haja um projeto intelectual para isso. Frank Bacon é que é o autor da refusão industrial. O Brasil e o Brasil é rodando. É, isso, claro, menos ou menos. Isso mesmo, claro. É quase uma mensagem do que o Carlos Rodolfo fez para entender o poder. Daí nasceu aquela imagem da ciência como o fundamento da Terra que promete cedo ou tarde todo o problema do seu especialista. Capaz de transformar o saber numa constelação da intelectualidade. É uma tentativa prometeica. O nome disso é prometanismo. Prometeica de levar o homem da sua condição humana. Coisa que é imprecisa e muito morar. Porque não há moda a gente não ficar triste, não ficar angustiado, não sentir luto. Tudo isso é absolutamente inevitável. Portanto, é uma tentativa prometeica. Isso é prometanismo. Prometanismo é essa tentativa de você criar um ser humano que não é humano. É isso. Estou entendendo? Essa é a ideia. Coisa que ensinou o problema e, justamente por isso, Pedro não deve ser educado como um princípio. Mas antes, foi um profeta. Seu nome não está ligado aos problemas especiais ou aos problemas de gêmeos, quanto a ser orgulhoso anúncios dos eventos da revolução industrial. O autor do nosso mortano presiu e contemplou as características da nova era que estavam vivendo. Aquela que, para nós, é a era da ciência e da tecnologia, prescindindo da homenagem formal ao cristianismo e de certa retórica religiosa de Deus, poderíamos até dizer que, com ele, se impôs uma nova e laica latria da ciência. É a latria. Latria significa como é idolatria, é um culto aos ídolos. A ciência latria é um culto à ciência. A ciência é mais importante que todo mundo. Então, a ciência é tão grande, tão poderosa, e quando os nicanicistas... Depois do Francisco Bacon vem o Newton, que faz a continuação britânica do processo da ciência nova, da ciência moderna, deixa os estaremos para trás. E o Newton queria, então, em torno dele uma Newton, uma atria, e deve que ele teria descoberto os mecanismos do cosmos, e mecanismos tão perfeitos, tão previsíveis, tão absolutamente compreensíveis pelo homem, que Deus se tornava de necessitário, porque o mundo funciona sem Deus. Então, o incrível de tudo isso é que o pessoal que acha que há uma incerteza na natureza tem que acreditar mais em Deus do que aquele que acha que há uma perfeição. Por incrível que pareça, paradoxalmente, porque quem acredita que a natureza é perfeita, como Newton, não vê porque tem que existir Deus, que a máquina já funciona sozinha num mato contínuo permanente, e não há por que mexer nela. Enquanto que o sujeito que vê na natureza imperfeições, ele, paradoxalmente, acha que existe Deus. Porque Deus, ao produzir a natureza, não produziu nada tão imperfeito quanto Ele. Por exemplo, a natureza tem que ser mais imperfeita do que Deus o pensou. Porque se ela fez uma posição perfeita quanto Deus, ela filia a Deus e não é o caso. Compreendendo que, paradoxalmente, é mais fácil acreditar a Deus pela via não mecanicista do que pela via mecanicista. Então, o que acontece aí é que essa ciência que é produzida aí pela via mecanicista, não só ela tem uma pretensão enorme porque ela parece ter descoberto o segredo do cosmos, mas também pelo fato de ela ter as suas aplicações nas coisas práticas, ela parece, então, ser a única coisa que vale a pena. Porque você está dando aqui, eu estou conseguindo complicar aqui os jogos melhores, então deve ter alguma coisa boa nisso. Então, a sua materialidade em termos de aplicações tecnológicas, técnicamente, ela é uma espécie de consagradora da sua sustentabilidade sobre qualquer concentração. Quem usaria a desidade disso? Quem usaria? O mundo parece muito melhor, de fato, se você ou olha apenas o seu ponto de vista material. Então, é um escutivo. E no meio da sátira, a ferite do Deus, Deus nos manda com o filho que é um escutivo. É. Quando ele cria a ilha dos cientistas, a interrupções, e no fundo, o que meramente envia ele do lado disso. É, mas os britânicos são basicamente pragmáticos. Então, você tem o Locke, que produz a ideia da tábula rasa, a ideia de que o ser humano nasce sem nenhum conteúdo pré-estabelecido. Então, os potenciais, com todos eles implantados. Então, a Inglaterra, a cultura filosófica inglesa, britânica, né? Toda ela voltada para a produção do humanismo, no sentido pragmático do nosso mundo. se eles fizeram a revolução industrial, sei lá, é muito mais importante do que ficar dizendo, que foi por causa do dragão, estão aprendendo? Que ficar defendendo a cega, que a revolução industrial que tinha cada um lá, é você se deixar enganar pelo mais básico positivismo de todos. Você achar que é a disponibilidade de uma matéria-clima que faz um país a cega. Você deu de autorização por esse critério. Não tem que ter nada lá, que tenha uma economia industrial, a última alta brasileira, usando o ferro, fazendo o aço com o ferro de cajá. Compreendeu? Quer dizer, alguma coisa houve na Inglaterra, anterior da descoberta do jardim de caravão, que tornou possível a revolução industrial. É essa mentalidade beitoniana, que nasceu a partir de Dalíneo e Belize, são os contemporâneos. Beiton e Dalizeu, são os contemporâneos. Só para vocês olharem naquele... Você tem aquele mapa dos cirúrgicos, que é sempre muito útil. São mais ou menos contemporâneos. Aliás, desculpe, o Dalizeu morre em um ano e o Francis Bacon... Não, o Newton é que faz isso. O Francis Bacon e Dalizeu são contemporâneos. É, tem um momento. Eu acho que vale a pena... Não sei o que posso... Claro! O professor José de Lourdes chega uma hora que o cara de Lourdes é cheio da saída dos humanos, dos cientistas, mas, em cada porta da ele, compartilhando a ele, desse cientista especializado em algum ofício. Só que ele estava com a roupa dele toda suja, rasgada, e ele estava com o alfaiar. E, quando ele entra em um desses compartimentos, o alfaiar, ao invés de tirar a medita da perna, dos braços, da cintura dele, tira a medita da unha. E, quando ele esperar, ele vai fazer uma equação para saber que está bem e tira a roupa dele. e a roupa dele sempre sai errada. Que, quando eu sinto que era, na verdade, um satírico, mas ele estava tirando o sábado, exatamente dessa matematização da natureza. A matematização da natureza. Muito bem. Continuamos. A atividade científica merece muito peculiar, justamente porque se fez portadora da promessa de um paraíso na Terra. ou seja, num mundo melhor, não situado num além, mas num catimbo. Em outros textos, os homens podem transformar o ambiente que vivem num paraíso terrestre, desfrutando suas criações tecnológicas projetadas para a luz que foram repetidos no entendimento científico. Titei como era o arauto da nova religião da ciência, seria como puro erróneo atribuir-lhe as posições que caracterizam hoje o cientismo levado aos trens. Para Bacon, o último pressupunha do desadil do desadil que lhe observava o último. Para o homem contemporâneo que vale apontado. Foram necessários certos para fazermos chegar ao ponto de tempo. O homem se esqueceu o esposo que já vindo era e iludiu-se que ele estivesse a sua frente. Tituados por mais ou menos histórias. Mas, no extremismo técnico científico com seus excessos correm riscos expulsados daquele paraíso terrestre que queriam nos conquistar, porque acreditávamos a ter conquistado. Mas que, na verdade, tem um pato que estava... Muito obrigado, Paulo. Vamos lá? Essa análise do Louren e do Louren do Louren se muda muito bem até que o couche chegou aos técnicos dos técnicos dos técnicos dos técnicos dos técnicos do que o movimento do movimento do movimento do movimento essa visão seria menor. Se a reação se fosse ao mesmo movimento cultural ou ao mesmo movimento diferente, essa visão torna-se ainda mais rápida. É evidente, sem mesmo movimento não pode surgir novos valores. Mas esses não são consequências necessárias no desenvolvimento. Uma ordem de inversão que aqui em prática, que o próprio desenvolvimento, no sentido mais especificamente limitado dessa palavra, é considerada assim essência da criação de novos valores. Quinta essência. Quinta essência, quinta essência. É uma expressão alquímica. A quinta essência é uma coisa que você une os quatro elementos baixos. Os quatro elementos baixos são terra, ar, água e fogo. E é o que faz com que esses quatro elementos possam ser combinados de alguma maneira. É a quinta essência. É uma expressão alquímica que deve ser um quinto elemento para que os fatos possam funcionar. Então, quinta essência ou quintessência. Quinta essência ou quintessência significa uma espécie de última coisa, mais importante de todas, o máximo, o extremo, o quinto. É isso que se dica essa palavra. Mas a expressão tem origem ao quinto. Para demonstrar um maior exemplo do que tem um estado que tem um estado que tem um estado que tem um nível da expressão. Os poderes pequenos. Os detalhes são árbitros. Os outros, o quinto, os dois, o quinto, os dois, os dois, as pastas em pobres. Os dois, os dois, as pastas em pobres são um máximo de um estado. O quinto, como o quinto, o quinto, o quinto, os dois, as tuas, em pobres, a grande espécie de que, por fim, eles pregiram quem fizer a melhor pressa, ou seja, alguns que vão ter um vestido e investigado do ministro ao primeiro plano. O treinamento feito de moço, do ministro do ministro, do ministro do ministro do ministro número 14. A síntese do possível treinamento de animais e animais da pressa é colocada pelo desejo de titularmente realizado. Praça-se de um verdadeiro montamento da religião que é literária. Tudo que é de algum modo realizado, deve ser realizado. É verdade o treinamento, mas, mesmo assim, hoje, a maior parte das pessoas, educadas, ou atividades, como o progresso da nossa instituição material deve necessariamente mudar alguns caminhos para a educação civil ao incremento dos valores do Brasil. É, se acumular de elas, mas não necessariamente, sempre e nem em todos os séculos da vida. Então, o que se chama de desenvolvimento econômico é isso. A palavra desenvolvimento, na verdade, mesmo entendido aos seus pontos econômicos, é um significado, a possibilidade de um determinado sistema alcançar todo o seu potencial. Imagine uma flor que desabrocha e vai até uma lagarta que dá origem a um cazu, e dentro desse cazu tem uma borboleta, e essa borboleta, então, liberar e irá se funcionar, irá morrer dando origem a uma outra lagarta. Então, o que acontece é que o desenvolvimento de um animal como esse é a possibilidade de ele viver todas as suas potencialidades. E isso é o sentido concreto de desenvolvimento econômico. Então, quando a gente vê o Brasil, que poderia ter um pique três, quatro vezes maior, e tenha apenas 20% do que podia fazer, então, o Brasil é um país subdesenvolvido. Então, o sentido da palavra subdesenvolvido é esse, porque nós podíamos ser quatro vezes mais, a economia brasileira podia ser quatro vezes mais tamanho do que tem, no entanto, ela mirradamente é apenas uma caricatura de economia moderna. E esse é o problema central, quer dizer, nós não conseguimos desenvolver o Brasil, nós não conseguimos fazer com que ele alcance todos os seus potenciais, que ele consiga ocupar todo o espaço que ele tem em potencial. Quando você está em um país muito pobre, um país africano, por exemplo, onde você não tem nada, então, você pode até dizer que esse país está desenvolvido. Compreenderam o problema? Quer dizer, o conceito de desenvolvimento ou subdesenvolvimento não é um conceito absoluto. Porque é muito diferente de um país como os Estados Unidos, que você pode passar um carroção na costa leste e parar na costa leste numa rua só. O Brasil, por exemplo, tem uma topografia muito pior que os Estados Unidos. Então, você tem, para você ir daqui até Cuiabá, tem que passar terra, sobe e desce. Não é como os Estados Unidos. Então, as coisas têm uma potência envolvida nelas. Então, essa potência, no nosso caso, é muito maior do que nós fazemos. Mas também é preciso reconhecer que essa potência é limitada também pelos ingredientes desse mundo. Portanto, quando a gente fala em desenvolvimento econômico de modo absoluto, nós estamos tendo a calcar todos os países do mundo por um determinado padrão mais alto. Então, imaginar que o que na faixa pode ser tanto do que é o 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 que é. Porque o desenvolvimento do que eu faço é muito potencialmente muito menor. Até os Estados Unidos, várias... Então, aceitar isso é uma curada de maturidade. Nem todo mundo pode ter o mesmo grau de desenvolvimento Tem,ka, uma vez você falou pro Pmente, elites que usatus né, contrataram os seus prefeitos, e chegamos pro Brasil e descobriu as suas opções. É, isso eu... Bom dia! É, o que o prefeito acha que é a vocação é alguma coisa negativa… ao mundo material. A vocação de uma certa cidade é aquilo que é mais fácil de fazer. Eu não preciso fazer nenhuma pesquisa porque todo mundo a descobriu sozinho. Então, você vai ver, você vai lá para não sei aonde, lá em Marilândia do Sul, e o pessoal coloca cenoura. Então, na própria cidade tem uma cenoura gigantesca. E mandaram fazer lá o prescrito botou lá uma cenoura. Você vai para Francisco Beltrão em Quarto Branco, e, sem terras quebradas, não podem ficar. Então, o que você faz? Você cria frango. Então, ali, a vocação é produzir frango, passar dia para o pedigão, para vender. Todo suerte assim, né? Dois vizinhos, a maior. Acho que dois vizinhos, depois Coreia, dois vizinhos e só de frango. E elege o de frango, que é o frango. Frango, tá. Então, esse negócio de vocação é quase sempre ligado à disponibilidade da matéria. Então, o que ninguém consegue compreender é que quem tem relação de verdade são as pessoas e não as coisas. E quando você, então, não precisa nas coisas, você se auto aprisiona nas possibilidades físicas das possibilidades. E aí, essa é a razão pela qual essas pessoas violentas vão for as de vocação. E não só as pessoas violentas não vão para lá. É conversa que eu tinha em Toledo. Assim, olha, você que tem aqui o maior frigorífico da América Latina, que é a fazia em Toledo, não há aqui uma comunidade de tolos de vocação muito grande. Ah, o que vocês não fazem aqui à Universidade do Porto? Você monta uma universidade tão boa. Eu sei lá, um sujeito de especialidade de nutrição do corpo, outro em manejo veterinário, outro em processo industriais, outro em genético, etc. Você vai... O pessoal, um caraná rússico que é estudado em Toledo, ele mora e diz... É, daí a resposta que eu ouço assim... Não, nós temos que se ocupar, isso que nós temos que se concentrar com os indireitos. Aí, você fica formando uns advogados mais ou... Esses que não passarão nos M.O.B., fica formando uns pedagogos muito mal formados, um pessoal que fez letras, apenas para dar aquela impressão que você tem em cursos superiores, mas você não consegue fazer uma coisa que faz sentido verdadeiro, porque você não acha que haja alguma vocação humana ligada ao assunto, sei lá, tipo de estrutura fundiária, algum tipo de outro. Exemplo mesmo. É de lá da França, né? Com a fazenda de... O senhor levanta aquele de músculo, levanta... Tem novas fechalias... Pô, Draco, o que mais é o mesmo de sódio. É? Porque você vende a garraça de vinho, custa 600 dólares. O sódio custa 6 dólares o rússico. Então, são 12 dólares a saco de 60 quilos. Mais ou menos de 60 quilos, não. Mais ou menos. Então, o valor histórico de saco de sódio é 12 dólares. Então, hoje, dá 20, 20, 20, 20 reais para plantar, para colher numa saca de soja de 60 quilos. E é esse o problema central. Tudo isso que é vocacional é mal pago. É o problema central. E aí nós fazemos uma economia que só tem lugar para os poucos. Então, se eu fossemos lá em Nova Zelândia, viríamos isso. Nova Zelândia tem um pouquinho de gente. Vivemos de vender carneiro, planta. Melhor carneiro do mundo, melhor lã do mundo. Vendendo lá não sei o quê, produz eucalipto. Aliás, é de lá, né? Eucalipto é naquilo do lá. E turismo, serviço. Então, um pouquinho de gente assim fica milionária. Porque a produção é tão grande. É o sucesso da Dinamata, é a mesma coisa. A Dinamata inteira tem o tamanho da linda nutricional em Curitiba. Então, é todo mundo rico. Produzendo o quê? O queijo, aquele biscoito para manteigar e o levo. O levo? Você pega a Islândia. A Islândia tem 400 mil habitantes. A Islândia é o tamanho do portão. Sociedade com portão, novo mundo e tal. 400 mil habitantes. Então, a Islândia pode viver de ter esse cabacalhau. Não só pode ter 1.000 pessoas. Mas, se você faz com 180 mil, você tem que ter uma economia muito mais especificada. Mas você não consegue produzir o que é produzido. E como a gente só fica aí olhando para a vocação, nós somos incapazes de compreender o valor das pessoas. Então, não dando alguma potência para as pessoas. Esse é o problema central. Isso vai mudando, né? Mas uma velocidade que tem lugar a tirar do nosso sonho. Exatamente. Continuamos? Obrigado. 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 Eu vou pensar que houve uma revelação solitivamente no mês inteiro. Começou na França. Foi para a Alemanha. Foi para todos os lugares. Foi mais ou menos contagante. e é ligado ao fato de que 18 ficou adulta a primeira geração dos bebe-lúmeros. Então, quando houve o final da Guerra Mundial, as famílias americanas, famílias europeias, começaram a ter filhos. Então, essa garotada toda tinha 21, 22, 23 anos aí, em 1868. Então, Bill Clinton é da geração, bebe-lúmeros. Um bebe-lúmeros, né? Explosão de bebês. Então, um bebe-lúmero aconteceu depois da Guerra Mundial, quando então, a dedo de uma classificação do mundo, as famílias europeias cresceram. E essa turma chegou toda, e essa turma é que fez a grande... Porque, nele, você vê que foi interessante? É assim, um dia eu peguei todos os meus discos de rock e dei todos para a minha filha clássica. Fiquei só com os discos de música que eles fizeram, uns 50, 50, 50. Todos os discos que eu dei para ela, ela ouve todos. Porque não tem muita diferença. Ela gosta de ouvir também, 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 gosta de ouvir também. E não tem... Mas, se o meu pai e a minha mãe tivessem dado para mim um don't play deles, eu não seria ouvido, né? O que é, depende do seu destino, aquelas coisas que ele me vinha agora. Compreenderam a diferença incrível que há de gerações, entre a geração que antecedeu a minha e é daqui para frente? Então, veja, o Nick Jagger tem 60 anos, quase 60, e falece nunca do outro. É o bebê bom. É, ele é bebê bom, eu também. Só que, entendeu? Essa geração que nasceu depois da guerra não quer mais enderecer. Então, ela não envelhece mais. Foi extinta a delícia. O sujeito tem aí um conjunto de exóticos que tem 70 anos cada um, com uma cadeira de exóticos, e composta como um burrito. Os fívers, os fívers apareceram... É... Não mudam aquela roupa de jovem? Não mudam? Entendeu? Quer dizer, isso que havia na geração dos meus pais, né? Que era uma outra... O mundo sofreu uma ruptura gigantesca com a geração do exótico. Foi a geração que se revela contra a cultura dos pais. E isso, essa rebelião aconteceu com a Revolução Sexual, com a Revolução 28, com os fívers, com o Woodstock, com todas as mudanças de valores que havia. Por exemplo, uma criança, antigamente, não falava mesmo. Criança sentava mesmo. Primeiro, não comia com os adultos, comia a sozinha. Segundo, quando comia com os adultos, não dava aqui. Claro, agora, hoje em dia, as crianças falam, os adultos não conseguem a pergunta, porque eles não vêem. Quer dizer, uma coisa dessa é uma coisa muito nova no mundo. Isso não existia antigamente. Isso foi uma mudança de valor enorme que aconteceu nessa geração chamada de Jiménez, que é a turma que tem, hoje, 45 e 60 anos. Quem tem 60 anos, hoje, é a turma toda. Mick Jagger, o Roberto Carlos, o Roberto Carlos, um pouco menos, acho. Mas, do lado, do lado, do lado, do lado. Toda essa turma que nós trajamos, esse Antônio, hoje, que nós trajamos, é que o Pompeu, como não puder. Pompeu com os seus pais. Pompeu, assim, até o limite. Ele tem muito mais identificação com os jovens, hoje, do que... Essa turma, dela, acontece o contrário. O pai e a mãe têm 60 e 55. O maconha e os filhos caretas não fumam. Alguns não fumam. Sobre alguns pontos de vida, são até mais liderais do que os quatro filhos que tiveram. Essa geração de 50, 60 anos fez o que deram. E tem um filme de realização dos vagos, ou não sei o quê. É, isso. Que conta um filho, o cara é responsável. É, o cara é executivo e tal. 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 E o pai... O pai, calma. Aquela fase, calma. E era de 68, eu sei. Era de 68. Provavelmente, é. Essa geração que rompeu. A grande ruptura social aconteceu aí. Quem tem hoje 60 anos são os baby boomers. Eu vi o clinton. O clinton é dessa geração. Fala baby boomer. É uma expressão sociológica. Ok? Continuamos? Assim, a Nélice diz que, no princípio, era a situação, que eu perguntei uma autoridade graça das pessoas, porque se chamaram, se chamaram de que era melhor. E dar as coisas como a opinião que pudesse o pessoal, e que sentido a organizar. Usar como dar. Fazer-se a fazer. Reconhezou-se como o cliente. Chegou-se a necessidade que o melhor era justamente a visão de si mesmo, dependendo de se o presentado existia. Poder-se o que é, ao menos, mais trouxe no presente, Inaceitável. Inaceitável porque um presente que traz quantidade no suficiente. Toda vez que você está no mundo da quantidade, você, obrigatoriamente, está prisioneiro do volume. E você está prisioneiro do movimento. Então, o problema é que a destruição da qualidade sempre gera uma instaciável busca de mais quantidade. Busca que você nunca vai exigir. Porque você nunca vai ter todas as ferralhas que você quer ter. E você nunca vai achar que o seu automólogo está bom, nem que a sua casa está boa, nem que a sua turma maior do que a que você tem hoje. A busca pela quantidade é insatiável, porque sempre é possível ter alguma coisa a mais do que você tem. Porque ninguém vai conseguir me dizer que o Moreira Salles para de ganhar dinheiro nos bancos, porque nós estamos falando sobre isso, vamos falar agora. E quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você quer. Quanto mais dinheiro o mundo da quantidade aprisiona todos os seus autores nos próprios objetos que ele cultua. Quer dizer, você se torna escravo do seu próprio projeto de dinheiro. Isso é multação? Não, isso é multação. Isso é confusão metafísica. Quando você não consegue dirigir a sua vida com um processo de qualidade, você torna-se prisioneiro da quantidade. E a prisão da quantidade é a coisa mais desumana que existe. Porque quem é prisioneiro da quantidade são as coisas. E os seres humanos, na verdade, são qualitativos por excelência. Então, a desumanização da humanidade é derivada da concentração da humanidade em assuntos de quantidade e não de qualidade. que é o que? Ele está explicando aqui do outro modo. Muito bem. Muito obrigado. Quer pegar o champinho? A corrida. A corrida. A corrida descontrolada dos seus monumentos. Tem vontade de falar? Tem vontade de falar? Tem vontade de falar. Tem vontade de destacar a conclusão que a corrida realizada em nome da televisão técnica não tem mais sérios. que a conversa da nova tabira. Isto parece. A visão euforia desse leigo, dos caras de smarts, em que o homem, do homem da técnica, corte o nome da natureza, é seguido pela visão de Heidelberg, que é de... Hélène, Hélène, em que a humanidade corre o seu somente e devemos ver o movimento completo da biológica animada pela Terra. Devemos abandonar os dois principais mitos do Ocidente moderno, a conquista de uma poderosa objetiva com a parte do homem que subiu o universo, o falso de indireção atual, finançado, o movimento, o progresso. Devemos abandonar as racionalidades raciais, refeixadas, as racionalizações abstratas, que consideram irracional, toda a crítica dirigida a ela. Devemos libertar-nos do paradigma do teus racional, do Homo Satiens Fátima. O Homo Satiens é o nosso que é, não é Fátima que faz, que é o homem, o Sátima que faz a dor. Segundo o qual, a ciência e a técnica têm cadernos de levar a perco, o desenvolvimento humano e o realismo. A tragédia do desenvolvimento, o nível subdesenvolvimento, o desenvolvimento, a comete desempregada da decociência, a cegueia do desenvolvimento do pensamento fragmentado e de um ciclo, tudo isso no longo da aventura descontrolada. Seria necessário, notam-nos, que as forças de controle e de desinformização tomassem a pérdia do desenvolvimento. Seria preciso entender que as técnicas, responsivamente indescritas, na utilização da nossa cultura, não as fizessem em grave perigo. Trata-se de diminuir a marcha para evitar uma explosão ou uma inclusão. Trata-se de bem-estar, para poder terminar, controlar e preparar mudança. A sobrevidência impõe a reenvolução dos vivos. Eu preciso chegar ao nosso futuro. Essa deve ser a tomada de consciência de que os livros do poder. Não há como ser levada muito a sério, sabe? O governo de rádio gosta dele, mas é a partir desse tipo de raciocínio aqui, que está certo em tese, que de fato nós temos produzido uma sociedade de quantidade, que vão nascer as propostas socialitárias modernas, que é você dizer assim, bom, então temos que ter um consumo responsável. Então vamos criar aqui um órgão governamental qualquer, que vale dizer o seguinte, quantos sofre são o suficiente? Quantos sofre são o consumo responsável? Entendeu? Para onde vai esse raciocínio do Mohan aqui? O Mohan não é a Clos Fichet, ele é mais ou menos uma espécie de paladino da nova era. Ele faz-se de percepções corretas, de que há aí a instalação de uma sociedade da quantidade, que é errada. Mas só que não há modo de você contrabalançar a sociedade da quantidade, a não ser por uma sociedade da qualidade. Mas a sociedade da qualidade, por sua vez, só pode ser produzida espiritualmente. Isso só pode ser produzida espiritualmente, só se consegue via religião, cultura, via educação pessoal, intransferível, sentimental, particular, íntimo. O problema é que esse tipo de raciocínio aqui vai levar alguém do governo a falar assim, não, a gente quer ir ao ministério do que seja o consumo responsável. Entendeu? Alguém que vai estabelecer quantos pães vêm que você pode comer por semana. Mas a gente afeta um monte, porque você não consegue abrir um jornal que não tem um médico fazendo alguma anatomizante com algum tipo de coisa. Uma hora não pode comer sal, outra não pode comer sal, outra não pode comer açúcar, não pode pão, não pode nada. Você, pelo escritério, não pode ir embora, porque tudo tem algum problema, tudo é visto de uma maneira. O que é isso? Isso é uma tentativa de controlar, depois desses troços, essa qual ficaria de natureza médica, vira tudo política pública. E aí, vamos criar o que é isso? Bom, o açúcar faz mal, então está bom, vamos criar um imposto de mil por cento do nosso açúcar. Entendeu? Como é que é, como tudo faz mal, se você pegar um sujeito e der para ele trezentos de água que tem um bebê, que ele morre. Água mineral, que ele morre, que ele morre. Entendeu? Então, tudo faz mal. Você come em quantidade errada, por outro lado. Se alguém está comendo errado e está atendido assim, em nome do que é que nós vamos dizer que não pode? E a qualidade de vida. Não, mas é, a pessoa que veja lá como ela quer fazer, nós não podemos criar um sistema governamental de estabelecimento de qualidade de vida. Quer dizer, essa conversa que o Ministério da Saúde adverte, é uma das maiores tirarias que existem. Se alguém quer fumar desligadamente a vida inteira, o mundo está. Não, porque o Ministério da Saúde não sabe realmente. E, na maior parte, a lei municipal proibiu os estados de um tipo de gordura, a uma gordura tranca, que é isso que... É, agora, esse é o último dos fulano de longe, né? Então, vou fazer uma coisa, né? Há um certo, todo esse troço de restrição a isso, aquilo, é, de modo geral, uma característica socialitária. Sabe quem foi o primeiro fulano do mundo que criou uma linha de fumo? Foi o Hitler, o primeiro país do mundo que criou uma linha de fumo, foi o Hitler. E o Hitler, pasmem, era vegetariano. Então, ser vegetariano, não fumar, não há garantia nenhuma de bom caráter, entendeu? Tá? Compreendendo que isso não garante nada. No entanto, o que nós estamos criando é uma espécie de ditadura permanente, uma ditadura corpórea. Só se pensa no corpo. Então, como há cuidado para Edgar Morin, o Edgar Morin não é um filósofo para você estudar fundo, nem para você se preocupar muito, porque ele é o sujeito modernoso que está, assim, inculcado nas políticas bucas internacionais. Então, embora ele tenha as percepções claras ao ver dos problemas, ele acaba dando a sensação, ele acaba abrindo a porta para vir o maior de todos os bandidos, que é o governo. Quer dizer, não tem dúvida nenhum você para resolver o problema de um bandidinho na esquina ali, que incomoda um pouco, chamar o bandidinho maior do que o governo, para botar regras e leis absurdas em cima das pessoas. Por que tem lá um determinado rulano que dá o golpe? Então, tem uma empresa que vem aqui, que o sujeito, tal de semana, bota tudo no caminhão e se manda para a Rondônia. Então, por que fazer isso? Porque tem agora que criar uma polícia empresarial para amolar o resto da Rondônia? Quer dizer, qual é o tipo que tem? E eu, para resolver o problema de um malandro na Rondônia, sou o maior do que o autor de bandidinho para tomar conta. Não tem cabimento nenhum, não é? Vocês compreendem que não tem sentido nenhum? Quer dizer, então, o que o Edgar Morinão faz, sequentemente, é deixar a porta para o governo entrar e nunca mais ir embora. Diz o Belgrino, não é? O governo, se não veio para o jantar e nunca mais, pô, estou saindo de casa. O professor saiu para jantar e mora na sua casa. Tem um caso, um produtivo incrível, não é o nome do fulano? A Marjane Garfunkel, que foi a criatura da lenda francesa, funcionava como uma série de cônsul. Porque havia um cônsul aqui, que era o Lapa Lins, que tinha uma fábrica de produzir uma empresa química, o fato do Lapa Lins. Só que o Lapa Lins, que era cônsul oficial, ele não gostava de receber brasileiros, ele achava que era um corpo. A primeira coisa não achava, foi dele. Então, todo mundo ia lá no Lapa Lins e ele nunca estava lá. Então, os professores de Lapa Lins, não está lá. Os professores de Lapa Lins não estavam lá. E iam todos os valientes, os professores de Lapa Lins. Era a madame Garfunkel, que tinha todos os dados abertos, ia lá. Então, aliás, o Monsulado de Curitiba era uma ideia de consulado da França aqui. E uma dessas pessoas, cujo nome agora não me lembrei, chegou lá e falou, ah, vai jantar lá em casa. A gente ficou 20 anos morando na casa da Rosântina de Curitiba, que era o Ministério da Curitiba. 20 anos morando lá. Depois ele arrumou um emprego na sua teca pública e ele criou, fez uma geração de grandes encadenadores. Ele era um encadenador de livros e ele ensinou uma língua. Tanto que hoje a Rosântina de Curitiba é o que vai expulsar. É, mas é esse francês que é a origem, ele que morou 20 anos com a Jardim do Mundo. Mas casou com ele? Não, a Jardim é casada com o Ministério da Curitiba. Ele ficou, morando 20 anos, ele não pega os dinheiro, ele foi igual. Ele casou e ele era encadenador do Céu. Ele criou uma cultura de encadenação inclusiva versuária. E, até hoje, a Línea de Curitiba é uma vez curada que tem. Esse sujeito é o autor disso. Continuando. E, por fim, o desenvolvimento é uma finalidade. Mas deve deixar de ser uma finalidade múltipla ou uma finalidade civil. A finalidade do desenvolvimento é sujeito a outra finalidade. A economia é ser controlada e finalizada por nós, tanto como é. E pronto. E aí apareceu agora o ano tomando conta. Então, você toma cuidado com o Edgar Morin. Porque, embora ele tenha a percepção do problema, ele não tem a percepção da solução. Então, ele é aquele sujeito que vai chamar o venido, vai chamar o herói para tomar conta do versalho. Vai contratar o herói para gerenciar o versalho. Entendeu? É isso que ele vai fazer o Edgar Morin. É isso que o Edgar Morin faz. Ele não sabe como resolve. Embora ele perceba o problema, ele vai ser o autor da solução ruim. Então, continuamos dando conta. Nós somos fazer com que essas informações não se deduzam à profetia de uma Castandra de qualquer, a quem vir da ouvinte ou faleça de conhecimento que nós lhes desenvolveram em uma legenda de expressão. Castandra é uma personagem da mitologia, filha de Príamo e de... como é o nome dela, Erguba. Então, ela tem a irmã gêmea de um chamado Heleno, e a Castandra é o Heleno na cena desse casal. Príamo é o rei de Troia. E o Apolo se apaixonou pela Castandra, que era muito bonito, não sei lá qual foi a flor que os outros fizeram, mas ele acabou dando a ela o dom da profecia. Ela recebeu de Apolo o dom da profecia. Ela conseguia prever o futuro, mas com uma única condição. Ninguém acreditaria nela. Então, o dom foi dado com essa restrição. Embora ela pudesse prever o futuro, nunca ninguém queria acreditar nela. E ela, de fato, avisa que Troia ia ser destruída pelos creios, e que ia ser destruída pelos gregos por meio de um cavalo. E ninguém presta atenção, porque ela estava amaldiçoada por essa profecia em Parcel. Na verdade, o mito da Castandra é o mito que corresponde ao problema do intelectual à universidade. Se alguém é capaz de ter alguma ideia real sobre a realidade, que modo geral essa pessoa é desconsiderada? Então, o intelectual verdadeiro está sempre numa solidão tremenda. E essa solidão tremenda do intelectual que percebeu alguma coisa, essa solidão... Imagina um sujeito que chega no apartamento do seu oito e diz, olha, você está todo de garipa, você não sabe o que estão fazendo, estão enganando as pessoas, vocês estão completamente errados. Nunca mais vai ter um convite de um cafezinho. Então, você não consegue ter vida, aceitação social, sabendo o que os outros não sabem. Esse é o sentido do mito da Castandra. Entendemos o sentido do mito? É para isso que esse mito foi desenhado. Os mitos revelam situações da estrutura da condição humana de modo alegórico. Esse é o sentido do mito. Todos eles têm algum sentido em uma análise. Sentido é esse que compete a você descobrir, como sem a dúvida. Mas a Castandra não é uma coisa qualquer, não é apenas uma personagem personal e aleatória. Ela tem um profundo sentido sobre os aspectos mais terríveis da condição humana, que é a solidão de quem sabe alguma coisa. Jesus Cristo foi condenado a morte, embora soubesse tudo. Sócrates, embora soubesse tudo, também foi condenado a morte. O Cristo morreu. Sim? O Cristo morreu. É, isso mesmo. Muito bem. Continuamos. A interação com o que diz o extremo do homem. Qualquer prioridade dos cirentos temos de dizer a esse perfeito, a resposta é sim. Pelo menos em seu núcleo, o homem não se não vai fazer, não vai contemplar, que o próprio fazer desde a definição constitucional. Mas de forma crucial, o crédito foi concluído e é concluído. E, por isso, vale a pena recorrer a sociedade justificada. Ou desistirada de uma mensagem que, quando se for subindo de uma maneira adequada, poderia ser bastante fecunda. O que eu acho que a Maíra chipsa é uma impressão im 1977 e NQ2, e mexe um novo discfeito. Phe Weisla é um us пять Didnh? Ou em muitas vezes, C först. Ele faz institucionismo. Phe Weisla é um vice dator, de um nossohriman. rire no site do Chip Watermore. Então, o Giotto Henrique diz isso para poder ter. Ou dois valores. Ele tem um doctor. N mal e dele diz tudo. O Paci in væri não é um ai do alongside deissantas também. Phe Weisla é um spécialista num KO Göste. É um prof triat�, ao meu reviewing-mar. Phe Weisla é um clientele sim ży Jose Ept. Tem dois nomes, é o nome de uma pessoa e tem o que é que me trata. Acho que tem título da contemplação. Seiscentos a.C. Não tem tempo, primeiro filósofo, seiscentos a.C. Está naquela lista que vocês receberam ali de teomologia. Mais ou menos, não é? Mais ou menos. O que nós, como tal, não se interessa nas coisas políticas que formam a sociedade e não possuam ocupar-se das coisas exteriores. É, agora ele vai botar aqui um pedaço do diálogo. Os diálogos e Platão são quase todos, está em quase todos, presentes em Aristóteles. Aristóteles não, é Sócrates. Então, Sócrates, sabe que Sócrates com Platão. E não se pode exerter, acho que o que Sócrates diz seja realmente apenas Socrático, pode ter que ser também Platônico. Disfarçado de Sócrates. Durante o tempo, durante a obra de Sócrates e de Platão, vocês veem um dano. Os diálogos mais novos são mais platônicos do que Socrático. Então, vamos ver o que Sócrates está falando com o teu nome. Vamos lá. 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 Eu tenho uma história parecida com essa. Eu tenho uma biografia do lado do Espírito, que também é um bom de ser. Ele tem uma alegoria. Também tem um buraco. Um momento urbano. Está tendo várias ações. Ele também estava falando carinho. É, por exemplo, é uma história que se refere o tempo todo. Na Bíblia, no livro dos Luíses, aquela história do plano que pede a Deus que ganhou uma batalha e diz que, caso consiga vencer, ele sacrificará a primeira pessoa que encontrar em casa. Aí ele chega em casa e encontra a filha. Aí mata a filha. Então está na Bíblia. Essa história depois é reproduzida 50 vezes. Eu já falei para vocês isso várias vezes. Os esquemas narrativos, os esquemas, histórias humanas, são muito parecidos com os outros em 25. Vamos dizer, Cristão e Isolde. Cristão e Isolde, que é uma das histórias mais bonitas que a gente já escreveu. É uma lenda medieval que se perde muito dentro da sua origem. E a última das suas diferentes versões se perde a do Wagner, que fez uma ópera chamada Cristão Isolde, que tem os momentos mais bonitos. Quase um momento que um dos... o final, que a ator definiu libertou, que é a morte do curador, da Isolde, É um dos mais extraordinários momentos artísticos que a humanidade já fez. É uma coisa delirantemente bonita. E é uma ópera que todo mundo dizia, escrita em casa, mas parte do repertório de alguém que ocupa assim. É a história do amor que só pode se cumprir pela morte, porque o Cristão e Isolde não podiam casar, porque ela havia casado com o tio do Cristão, que era... eles tiveram apaixonado e depois que vários adolescentes não tiveram casamento, eles só encontram a possibilidade do amor na morte. E Wagner, então, faz a orquestração disso de uma maneira angelical, absolutamente irretoduzível, quase o melhor momento da música humana. E que essa ideia é levada, assim, às alturas mais educatísticas. Pois é, essa mesma ideia também está no resíduo negro, no final da história, quando finalmente o Juliano Sorrell diz assim, que ama de metade a madame de Renato. A madame de Renato morre três vezes depois da morte dele. É a mesma história? Compreende que é a mesma história? A madame de Renato e o Juliano Sorrell só conseguem ficar juntos pela morte, e não pela vida. Essa é uma história que acontece, por exemplo, ao Juliano Sorrell. Se você tivesse tempo na evocação para isso, você podia catalogar todas as histórias humanas em determinadas famílias que vão se reproduzindo ao longo da vida. O que é apenas uma demonstração de que a existência humana é, de certo modo, constante. Que não há nenhuma evolução sentimental. O conceito de evolução da optimista não se aplica a existência humana. Quer dizer, o que fazia com que um greco estivesse no mundo, sei lá, estivesse no mundo parecido, porque nós viemos hoje aqui. Então, o sofrimento é contente, tanto nas suas modalidades práticas, quanto nas suas causas. E essa é a questão fundamental. Então, as histórias... Seja bem que eu tenho que ter uma questão de histórias, algumas viram um clichê. Quando viram um clichê, teve uma forcaria. Porque o clichê é aquilo que já perde o valor dramático. Uma expressão, um clichê, um ser todo ruim, que é um clichê. Por exemplo, a morte e matar, depois de morte e matar, levando de morte e moída. Escrever um negócio dele que era assim, sem nome de grossura. Se você escreve uma coisa dessa, ele está apenas correndo antes de ser. O primeiro, se você escreveu isso, ficou bom. Mas aí para frente, não dá mais para escrever. Entendeu? Então, como você reconhece mal o escritor, é Paulo Coelho assim. Paulo Coelho tem um clichê em cada dois parágrafos. Quer dizer, ele domina um conjunto do mesmo ídolo e vai ser o único. É o técnico do escritor. Por ponto de vista literário, como habilidade literária, não se tornou muito ruim. São clichê. Lichê é um nome antigo. Lichê era aquele... Não. Era no tempo em que tinha tipografia, em que a impressão era feita por tipografia. Como era feito isso? Você compunha o texto fazendo... Você tinha diretia ao metal, né? E você, então, por meio de imóveis, você fazia as mesmas. Então, a página de jornal era feita assim. Antes tinha aquele... Então, ninguém não tinha o que fazer depois. Automaticamente, com uma máquina de escrever, então, depois que a tipografia evoluiu, tinha um teclado e você tinha lá a notícia. A notícia era assim. Cachorro... Homem morre cachorro. Não. Homem morre cachorro. Então, essa máquina da língua antigo pegava e... E organizacionário jogava... Orientava para aquele fluxo de metal e errativo coberto naqueles móveis chamados... Homem morreu cachorro. Aí, saía aquele próximo... Automaticamente. Claro, como algumas palavras eram constantes... Para, quando, casa, homem, erva... Então, essas palavras não estavam sendo normalmente feitas. Então, o atúncio já ficava pronto. E se você usava essa dívida, se chamava de trichete. Então, o clichê é aquele negócio que todo mundo usa, que sempre aparece e que, portanto, passou a ter uma pontuação negativa fora da tipografia. Tipografia não existe mais também. Ninguém mais imprime nada assim. Mas, assim, é o jeito que faz isso. Você pode fazer um convite para um aniversário chique, que faz uma tipografia. Monta para você o convite ali, que ela cozinha. Poesia, por exemplo, fica ali na tipografia. Tem outro artesão aí que faz o cilar disso. Monta textos psicográficos. Mas é, só por exemplo. Vamos lá, então? A gente não tem uma tomaria que pode ser aplicada a todos aqueles que vivem com a vida do círculo. Na verdade, um homem como esse é incapaz não só de dizer o que faz o próprio, ou mesmo sozinho, mas quase dizer que ele trata de um homem ou de uma pessoa qualquer. O que ele busca é, ao contrário, é saber o que é o homem, e o que que convém à natureza humana saber ou sofrer-se de uma diferença entre os presos. Este empenho é justamente na sua investigação. Suponho que compreenda o seu dono ou não. Então, o que está explicado aqui é o seguinte, que a missão dos nossos é descobrir, afinal de contas, o que é o homem? Eu acho que isso é ontologia. Eu sou o seguinte que descobri qual é o sentido do homem. Então, se eu compreendo que o sentido do fogo é climático, se eu chegue à conclusão que o sentido do que a água é molhado, qual é o sentido do homem? Se você define o homem como um ser voltado para a água dele, você não está definindo o homem, está definindo exatamente um aspecto do homem. Você acha que o sentido do homem é o mesmo? Então, o que o próspero faz é tentar compreender, mais amplamente, o sentido do existente do homem. E os três foram concluídos, e vamos ter um pouquinho mais a partir disso com a nossa parede, concluídos, que a missão existencial humana é contemplar. E, no fundo, também é aquilo que o serviço diz para você, que é a missão humana. Contemplar a obra de Deus. Subter essa obra de Deus. Então, se tem alguém que entendeu alguma coisa, está dizendo para nós que a missão do homem é mais muito ativa de trás. Quer dizer, a ideia de que a vida humana vai ser apenas como uma população de coisas, é uma coisa que também se tenha. Oitenta anos, seja muito rico. Deve ser essa ideia. Era no final da vida, no último sentido. Talvez não seja essa a ideia. Então, a ideia de que a vida humana é feita para a simulação, para se tornar um milionário, deve ser o modo como o George Soros acha que a vida dele é, ou como, sei lá, o Warren Buster acha que a vida dele é, é de uma maneira muito desumana de você entender a humanidade. Bom, mas nós continuamos. Vamos tomar um cadeirinho, pessoal? Que tal? Que tal? Que tal? Vamos lá, então? Que tal? 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 Obrigado.